Fala a torcedor Cruz Maltino. Urgente! Confirmado agora! Novo craque acaba de chegar no gigante da colina. O coração da torcida está vibrando. O jogador acabou de cegar ao rio e já está passando pelos exames médicos. Para finalmente assinar com o Cruz Maltino, ele chega em almirante direto da França causando fortes burburinhos entre os torcedores. Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quer perder as próximas novidades do Almirante, já se inscreve agora, porque todos os dias eu vou te enviar essas informações. Aproveita e já deixa também o seu like, para o YouTube continuar te mandando essas informações. Se trata de um goleiro que já vem sendo almejado pelo gigante há muito tempo, e depois de tanta insistência o Cruz Maltino conseguiu trazer o craque de volta para o Brasil e o melhor com a Cruz de Malta no peito, estamos falando de Léo Jardim, o goleiro ainda realizará exames médicos e assinará contrato por três anos. E aí, torcedor vascaíno, o que você acha da chegada de Léo ao gigante da colina? Coloque nos comentários, sua opinião é muito importante para o Cruz Maltino.